Amanhã é o aniversário de São José do Rio Preto, a maior cidade do noroeste paulista. 165 anos. E a programação para festejar a data na cidade é bem extensa, viu? Vamos ver com a repórter Carla Esquizato o que tem de especial para esse fim de semana. Para quem gosta de milionário e José Rico, esta é uma ótima opção para curtir o final de semana em comemoração ao aniversário de Rio Preto. Eles vão estar em frente ao Centro Social do Estoril a partir das 8 horas da noite. E tem muito mais atração durante este final de semana. Ao meu lado está o secretário da Cultura, Pedro Ganga, secretário. Tudo bem com o senhor? Tem muita coisa então para comemorar o aniversário de Rio Preto. Muita coisa. Desde o dia 11 até o dia 19, domingo, são 49 shows musicais, todas as áreas, todos os segmentos, 15 peças de teatro, 9 espetáculos de dança, eventos de literatura, 8 intervenções e o tradicional bolo que acontece aqui nesse espaço onde nós estamos agora na Suíbe. A gente vai fazer 165 metros de bolo de uma forma tranquila, organizada, com 6 filas simultaneamente acontecendo. Isso tudo entregue em potinhos de plástico, lacrado, para a população desfrutar com muita tranquilidade e pensando na saúde e na higiene. Vamos ter aqui no domingo, no bolo, vamos ter a recepção do público com uma orquestra jazz sinfônica, com o maestro Josué e 20 instrumentistas. Na sequência, o corte do bolo às 16h30, com o prefeito, o municipal e toda a população. E às 17h teremos o show do Tony Kleber, que é uma dupla importante da cidade, que já viaja pelo Brasil todo até fora do país. E terminando no Paulo Moura, que é aqui no próprio espaço da Swift, com um espetáculo com mais de 100 jovens do Proreto Guri. Certo, então muito obrigada pelas informações. Bom, só lembrando então, o corte do bolo é no domingo, amanhã, a partir das 4h30 da tarde. Vamos ficar então mais um pouquinho com o tributo a milionário José Rico? Contamos com a presença de todos lá no Estoril. E a programação completa do aniversário de Rio Preto, você pode conferir no site www.riopreto.sp.gov.br. E a programação completa do aniversário de Rio Preto,